Informação de Hato Uci, portavoz Centro Integrado Gestão Crise, doutora Odete Viegas da Silva, livrou-se conferência à imprensa a quarta semana. Doutora Odete explica dados confirmados COVID-19 e a loronroa nulo ressinrua laia mudança no daudão de Centro Integrado Gestão Crise, reenjela resultado teste EMA na Inhat Nulo Resinrito. Rodi Sala Situação Gestão Integrado, Centro Integrado Gestão de Crise, Hakara Kato, base de jornalista no público, toma, informação, René Santuir, Mainé. Dados valoram o rim, 22 de abril, teste, Nebema Kassai, com o número 370, Compara Rorceic, 361, significa e aumento valoram o rim. Confirmado, mantém Hanessan Rorceic, 23, 22 positivo, IDA recuperado. Negativo, caso Nebema Kassai, 296, Ita Compara Rorceic, 254. E a resultado do balu, mas que o rimpo Saitan, negativo, aumento. E provável, na fatem 4, Ita rende resultado. Renda resultado, Ramuto 47, Ita Compara Rorceic, 80. Tambra nem, Maca, Ita Bocerharé, e a caso negativo, aumento. Diretora-geral, Ministério do Saúde, Nebema Kassai, com a comunidade roto, Ato continua a tal confiança da equipa roto e a centro integrado gestão crise, Nebema esforço de combate vírus refere, e a Timor-Leste. Teste, fom, valoram o rim, Hamutuk, 9, 6, Ita Compara Rorceic, 24. Renda resultado, sarnê, ratudu, mox, a cara, kate, temos, bete, boh, tira, kata, kate, depois de, halau, teste, iranê, e teste, confirmação, ira darwin, resultado, confirmado, acurado, 100%. Tambra nem, Maca, bussuba, público, Ita Fona Fatim Fiar, vai Ita Nia Profissional Saúde Sira, liuliu, ira laboratório, no vigilância, rodealá o sernei serviço, nebema profissional, e Ita Mosh Precisa, at Fona Fatim Valor, va sernei serviço. Ema, nebema, carantina, obrigatório, ira dili, Hamutuk, 414, ira município, 78. Autocarantina, ira dili, la ira, ira município, 31. Ia, 31, sarnê, mox, balu, itabot, sirahatene, katakmai, husi, município, mai husi, oi kusi, mai husi, suai, idanê, Maca, itabot, sirahare, autocarantina, ira município, se ira. Torasne, emanebema, cumpri, quarentena, ira regiango administrativa, especial, oi kusi, ambeno, hamutuk, sanulure, sinhat, no iha, suai, na ing, ida. Jenya Fernández, Jacinto Fouca, GMN Aplausos Aplausos Aplausos